Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo o que se passa na novela As Aventuras de Poliana? Então se inscreva no nosso canal para você não perder nadinha. Vem comigo! Vini leva fora após se declarar para Mirella nos próximos capítulos de As Aventuras de Poliana. Vini se declara para Mirella dizendo que não sente nada por Gabriela. Mirella diz a Vini que ela gosta de outra pessoa. Luca Tuber. Vini chega magoado em casa e desabafa com Lindomar. Mirella conta para Raquel sobre a declaração de Vini e confessa que não sabe direito o que sente por ele. Ainda nos próximos capítulos, o vídeo novo de Arlete e Verônica faz sucesso no aplicativo do Comitê do Laço Pink. Luísa procura Glória e conversa sobre a situação da sobrinha Raquel e do neto da ex-sogra, Guilherme. Pendleton tenta enganar as crianças e mostra outra coisa como o objeto que havia dentro do castelinho. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama para você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho